A resenha do momento na internet é o show do Lulu Santos que foi cancelado lá em Criciúma no estado de Santa Catarina e todo mundo comemorando coisa boa, coisa boa, faz o L faz o L cara, eu vou te falar uma coisa sinceramente, mano eu fico pensando e a galera perguntando a minha opinião que é que eu acho isso uma idiotice uma burrice idolatria fanatismo a políticos você gostar de um cantor estou dizendo porque ele fez o L que o show dele foi cancelado que não sei o que acabei de ver o vídeo do cara dizendo que todos os cantores que vêm para aqui que fez o L vai ser cancelado e não vai ter ingresso só se a prefeitura bancar o que eu acho disso? Uma burrice uma idiotice, fanatismo, idolatria é isso, não tem outra definição para isso porque você deixar ele gostar de um cantor eu particularmente não gosto do Santos não curto o estilo dele não é que ele não seja um profissional é um cara que canta pra caramba uma banda muito boa mas eu particularmente não curto é o estilo dele que eu não curto não curto o estilo dele mas se eu gostasse dele se eu curtisse o estilo dele jamais jamais eu iria deixar de gostar do cara do estilo do cara deixar de ser fã do cara porque o cara fez o L fez o B o caramba que foi cara você que deixa de gostar de um artista de admirar uma pessoa de seguir uma pessoa um cantor um jogador sei lá que você admira que o cara realmente tem um talento porque o cara fez o L que ele fez o B votou em Lula e o Bolsonaro caralho você tem que ser muito burro você quer parar de me seguir pode parar de me seguir cara agora mesmo você não aguenta a verdade se você deixar de me seguir é porque você é um idólatra um fanático a político não existe isso bicho nessa política eu vi várias pessoas quebrando o CD do Leonardo porque o Leonardo apoiou o Bolsonaro alguns cantores aí tipo o Zezé de Camargo mesmo apoiou o Bolsonaro declaradamente apoiou aí o Bolsonaro vários desses aí vários eu vi vixi quem não viu o vídeo aí quem não assistiu o vídeo aí de pessoas quebrando o CD mais de 20 CDs do Zezé que tinha há mais de 20 anos que admirava o cara que gostava que era fã doente do cara quebrando o CD fazendo vídeos abafando ah porque o Bolsonaro cara você é um burro você é um idiota cara de merda cara não tem muita explicação você é idólatra você deixar de admirar uma pessoa ser fã de uma pessoa porque o cara votou em determinado político seja ele o qual for bicho seja ele o qual for mano não existe é muita idolatria é muito fanatismo é muita loucura misturada com burrice misturada com idiotice imbecilidade não existe negócio desse não tem outra definição pra você que é assim não existe não cara não tem como não velho que loucura bicho que loucura